Música Oi pessoal, tudo bom? Bom, pareci, ó, gravei um pouquinho da semana pra vocês, um pouquinho do quintal, dei uma saidinha, comprei umas coisinhas, vou mostrar, e mudei um vaso de lugar. Bom, basicamente o vídeo é isso aí, tá? É, vou mudar um cantinho aqui, e aí eu vou gravar pra vocês, na semana eu vou mostrar, pra poder colocar as coisinhas que eu comprei, tá? É uma coisa simples, eu não vou, acho que eu vou gastar só com os ganchinhos que eu vou ter que comprar na semana. E mais do mais vai ser bem light, mas vai ficar bem bonitinho, tá? Vai enfeitar mais minha cozinha, e é uma dica aí pra quem gosta do estilo que eu gosto, rústico, meio farmhouse, assim, e dá pra aproveitar e fazer uma coisinha legal, bem coloridinha, né? E a minha cozinha é bem colorida. Ah, e falar uma coisa, é, tá, queria agradecer a todos os inscritos que chegaram aqui, tá? Muito obrigada. Você que tá chegando aqui agora e não é inscrito, se inscreve no canal. É, não se esqueça de dar o nosso like sempre no, ou no começo, ou no finalzinho do vídeo, tá bom? E outra coisa, aqui assim, ó, é, vocês podem deixar recado, é, perguntas, a gente vai respondendo. É, pessoal que me ajuda muito na, é, na decoração, fala, Marcinha, põe assim, põe assado, eu gosto muito, tá? Quando vocês falam, interagem com a gente aqui. Nós gostamos, né? Eu, a Samara, o Vanderlei. E, é isso que eu queria falar, mas eu queria mesmo é deixar um videozinho pra vocês no final de semana, que é bom, né? Às vezes a gente tá assim, no final de semana o pessoal tá mais light, dá pra assistir melhor. E é isso, tá bom? Então, eu desejo que vocês tenham um final de semana abençoado, uma semana muito produtiva, tá bom? E é isso aí, fiquem com Deus, beijos, foi. E é isso aí, fiquem com Deus. 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 Eu fui criativo, porque senão não dá pra trazer, não. Eu falo pra ela, né? Tá caro. Tá caro. Pequena, né? É, ó, a carrinha. Beleza. Franguinho tá caro? Tá caro o frango, bem. Dá pra dar espaço. Tá caro. E aí, ó, a Maria só escuta, mas não sabe de onde vem. O André, ele tá consertando o meu secador de cabelo, que tem 200 anos. Olha ele aqui, ó. A gente foi testando ou a tomada ou esse pedaço de fio aqui não estava passando energia. E aí, ó, a tomadinha não. E aí, beleza. Eu uso bastante ele. E esse secador tem quantos anos bem? Uns 35? Mais, né? Mais. É, deve ter quase 40 anos esse meu secadorzinho aqui, ó. Eu tava fazendo curso de cabeleireira. A gente tava noivo, lembra? Sim. E o Wanderlei fazia escola lá em São Paulo. E ele foi lá na Liberdade buscar pra mim naquelas lojas especializadas de cabeleireiro, né? Pra mim. O comercial desse lugar parecia, não sei se no almoço com as estrelas. Não sei se é nada. Um negócio de... Mentira, mentira. Não, não, não. Ela fazia propaganda do lugar pra coisas de cabeleireiro. O negócio é coisa velha. Coisa velha. E ele foi lá buscar. E até então tá aqui. Alguém lembra o do almoço com as estrelas? O almoço com as estrelas é ruim, hein? Você lembra na via, almoço com as estrelas? Coisa mais linda. Pichete. Ó, gente. Então eu coloquei aqui, ó. Eu replantei aqui, não pega sol, mas pega bastante claridade. Então acho que vai dar certo, ó. Ficou bonitinho, né? E o excesso que cai, né? Esses dedinhos. Aí eu coloquei aqui, ó, nesse... Nesse outro vaso aqui, que tá a buganvilha e cor de laranja. Ó, eu joguei assim na terra, ó. Porque daí uma ou outra brota, né? Ó lá, essa buganvilha é bem bonitinha, ó. Agora tem mais o outro que acho que eu vou colocar naquele lá. Mas eu vou... À tarde, porque agora tá sol ali. Bem mais tardinho eu ponho lá. É... Eu ia plantar no vasinho que tá lá fora, mas... Na calçada. No muro, né? Da minha casa. Mas eu vou por outra lá. Aí a patinha de urso tá indo bem, ó. Tá bonitinha ela. Aí caiu uma ali. Quer ver? Vou pegar só pra vocês verem como parece uma patinha. Deixa eu ver. Eu não sei com muita claridade que eu tô... Eu tô vendo escuro. Olha que bonitinha, gente. Parece uma patinha, né? Eu voltei aqui só pra ver se você deu meu like. Você deu? Se não deu, vai lá dar, hein? Tchau! Agora tem essa aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.